Eu acompanhava a mesa redonda do Atlético, revelações interessantíssimas do diretor de futebol Rodrigo Caetano, né? É isso mesmo, vamos trazer alguns trechos aqui do Rodrigo Caetano. Ele falou, por exemplo, sobre o Natan, pescador, que tá aqui. Foi titular no último jogo do Galo contra o Patrocinense, e ele falou desse histórico, né, recente do Natan. Não quis continuar no Fluminense, pediu chance no Galo e agora tá sendo aproveitado pelo Codê. Não, na verdade, nada diferente do que tu citastes aí. Realmente, o Natan, nós tínhamos feito uma negociação com o Fluminense, ainda em dezembro, né? Onde não só nós entendíamos que era o melhor caminho, como também ele havia manifestado no ano passado esse desejo de permanecer. E nós íamos renovar o empréstimo com o Fluminense. Com isso, emprestamos também o Vitor Mendes, acabamos vendendo o Keno e vendemos 50% do Guga. Então, era essa a negociação. Depois disso, ele nos procurou, dizendo que não gostaria de voltar ao Fluminense e que queria retomar os treinamentos no Galo. Bom, eu mesmo, particularmente, tive uma conversa com ele e com o pai dele, além dos agentes, dizendo que naquele momento, por tudo que nós tínhamos planejado já, ele realmente não fazia parte dos planos, mas que, ao fazer a sua pré-temporada à parte, porque realmente os jogadores já tinham feito isso em dezembro, e se ele fosse reintegrado nos treinamentos, ia depender dele. Não existia nenhum tipo de definição em relação à continuidade dele ou não, a partir do momento que ele foi integrado aos treinamentos técnicos com o Kudê. Bom, e a partir dali, ele tem contrato conosco, o nosso elenco, ele é equilibrado, mas ele é reduzido. E o Natan, ele já fez grandes jogos, ele foi adquirido pelo Galo, e, portanto, foi o que o Kudê disse. Olha, ele está treinando conosco, a partir de então, vou passar a utilizá-lo, desde que eu entender que assim eu necessite. É, e o Rodrigo Caetano falou também sobre o Ademir, foi uma pergunta da Natália Fiuza ontem, sobre o Ademir, que esteve no mercado, aí, muito assediado, nesse início de ano. O Atlético não quis negociar o Ademir, mas ele não vem tendo tantas oportunidades assim com o técnico Kudê. Vamos ouvir e acompanhar o que disse o Rodrigo Caetano. Quando nós fizemos o pré-contrato com o Ademir, ele era um dos grandes destaques do América, desejado por vários clubes. E eu penso que ele fez uma boa temporada, sim, no ano passado. Ele foi um dos jogadores que foi o nosso segundo ou terceiro artilheiro no ano. Sempre era, realmente, uma válvula de escape do time, ou quando ele iniciava, ou quando ele entrava. O que mudou? Na verdade, o modelo de jogo mudou, né, do Kudê, porque hoje não jogamos com extremos. Então, assim, aquilo que ele tem como melhor característica, ele está tendo que passar por uma readaptação. É um menino espetacular, humilde. E eu acho que nós todos temos que ter uma reflexão. Muitas das vezes a gente vê críticas a determinados jogadores, muito por conta, muitas vezes, daquela situação de ser ou não uma grife. E nós temos que ter um cuidado nisso. E eu não me eximo em registrar isso, porque nós temos que dar tempo para determinados atletas. Nem todos eles chegarão na equipe prontamente, vão vestir a camisa e reeditar os seus grandes momentos. E o Ademir, tivemos várias consultas, não foi uma nem duas, muitas, mas nenhuma que interessasse ao Galo. Porque muitas delas, por empréstimo, nós não vamos nos desfazer de um ativo importante como é o Ademir. Pelo fato de não jogarmos com extremos, às vezes ele acaba sendo um pouco sacrificado. Mas é justamente por ele ser um extremo que busca velocidade, busca profundidade, que ele precisa estar no elenco. Para ser uma peça com característica diferente, numa mudança de jogo, de uma necessidade. E volto a frisar, é um grande profissional e nós aqui o valorizamos muito. Eu tenho absoluta certeza que é uma questão de adaptação ao novo modelo de jogo. Ele continua sendo importante e será importante no decorrer da temporada, sim.